Fala galerinha, estamos aqui para mais um MT React Vamos reagir a um vídeo hoje da minha professora Nalva Vamos ver junto, acredito que vocês conhecem ela também E mais sim, tem aquela pessoa que não conhece, né? A internet é muito feita de bolhas Mas vamos lá, hoje nós vamos assistir um vídeo Que é de quando eu estava começando A assistir ela, né? Aqui foi quando mais ou menos a minha mãe conheceu a Nalva E esse tapete aqui eu citei ele em uma live Uma vez Deixa eu clicar nele E foi o único que eu queria ter feito e não fiz Vamos lá, pular esse comercial Aqui, ó Esse tapete aqui, eu posso estar enganado Mas eu acho que é com que ela vai dobrando E fazendo o losango Então ele fica com aquelas em alto relevo, né? Vamos lá A Nalva Ah Um beijo para você Vamos tomar um cafezinho, né? Aqui está frio demais É a base 50 por 80 Ah, gente, se você não conhece a Nalva Que eu acho difícil Vai lá e se inscreve no canal dela No final desse vídeo, como é de costume Eu vou deixar o link dos vídeos que a gente assistiu aqui Lembrando que MT Atelier é o primeiro canal que traz react De vídeos de artesanato Patchwork e mais precisamente tapete E nós vamos variando de acordo com o tempo Então continua Já falei demais Olha quanta tira, gente Ela divide sim para meio Aprendi com ela, é isso Será que isso daí é Olha lá, tá vendo? É brinche, né? Olha lá Eu preciso fazer um vídeo Esse tapetinho fica show, gente Esse tapetinho fica show, gente Acredito que são faixas de 4 centímetros Essas faixas aqui devem variar entre 4 e 5 centímetros E dá para brincar de várias formas Com esse tipo de tapete, tá vendo? Olha que lindo que fica as combinações Ela dá uma escurecidinha, padrão E dá a impressão que você está subindo assim Como fica em relevo Dá outra Se a pessoa tiver laberintite, ela cai Olha que legal Ligou uma amarelinha ali Conforme você vai repetindo as cores O olho reconhece Olha que legal Nossa Nossa É, fica um tapete gruxo, né? Eu achei muito bonito Tem como lembrar da Nauvra e não tomar um cafezinho, né? É, fica um tapete gruxo, né? É, fica um tapete gruxo e também não me enxenda Música Vai lá no fã, vai e você tic, 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 tic. Só um aluno detalhista, não. Eu acho que isso daí é o bling, a Naube trabalha bastante com o bling. Tá frio aqui, viu, gente. A curvinha é o mais chato, né, olha que lindo que fica. Olha. Vamos ver outro da Naube. Agora vamos ver um dos últimos que ela mandou aqui. Data de inclusão mais recente. Tá. Passadeira. Vamos ver aqui, é um bonitão. Aqui, ó. Olha esse aqui que ela fez. Vamos ver, nós vimos o da G, né, de bico pra dentro. Vamos ver esse aqui também. Aqui, ó. Olha quantas exposição da Naube são top, viu. Um dia eu chego no... Um dia eu chego no patamar. Vamos ver esse aqui, ó. O C6 Bank é da sua vida, e da vida de mais de 20 milhões de pessoas. Ih, com propaganda. Acho que não nos pegam. Vamos. Oxford. Doze por treze. Doze por dezenove. Duas medidas ela tem. Calma aí. Beleza. Então tem um e quatorze por quarenta e dois. O meio tá no cinquenta e lateral trinta e três. Ah, ela fez as divisões. Ah, entendi. Ela dividiu cinquenta no meio. No meio, no meio. Trinta e três nas duas bordas. E agora ela vai começar. Vamos ver. Ela vai usar o próprio solzinho ali, o girassol, isso aí pra... Como base ela. Aqui ela vai. Como é que tá a velocidade rápida aqui? Tá. Por isso que tá rápido, tá gente? Tá na velocidade um e meio. É um show quando você pega os retalhos e dá essa combinação aqui. Você consegue fazer esse jogo. Linha da cor, tá gente? Vamos ter pelo menos o capricho de usar a mesma cor de linha. Qual que vai ser a que ela dividiu ali. Tá? Tá. Que legal. Fiz tudo. Aí ela não tá fazendo aquela dobra nenhuma. Porque quando você faz o bicão normal você vai dobrando essa parte que ela tá acabando Não sei se ela tá fazendo muito rápido Mas pelo que eu vi não, ela só vai costurando por cima mesmo Ah não, agora começou Acho que é só o que ela vê nessa cidade Bom, as laterais ela já atingiu Vamos ver O que eu tô achando legal é que a Naova ela tá fazendo um tapete planejado Ela não tá pegando um aleatório Você vê os bicos dela tem os retalhos são iguais Isso tem que ter uma grande quantidade de retalhos iguais Mas você pode ver, ó Esses iniciais aqui são iguais a esse aqui Que tem a pontinha A pontinha Xadrez e esses outros são listradinhos Interessante São detalhes que a gente tem que se apegar Percebendo Olha lá, agora já refilou Ela refilou pra não passar costura onde não deve Ela vai refilar na risca Ok Ok o anúncio o nosso pão norte de cada dia ela fez só as piradas, como se fosse um cantinho ela vai fazer um arremate, é isso? aqui o próprio pano ele já dá um interessante vai sentindo com a mão dele, vai ficar bem certinho aí a própria base já dá um arremate nos bico quer virar não, vai ficar perdido vai ser uma capa caramba 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 não é tapete, é uma almofada olha que legal virava que ia ser uma passeadeira nossa que bonitinho lindão carmejadinho, bonitinho da hora vamos ver outra vamos voltar lá para 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 aqui ó, estou descendo a paulada no polvo o povo pede né, para levar uma chicotada vamos ver um frufu aprendi a fazer frufu com a nova também tá gente olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no meu canal pessoal, um beijão no coração de cada um de vocês tá hoje eu estou aqui cortando frufu para fazer uma encomenda viu ali, o tanto de retalho que eu tenho ali em cima da mesa pessoal então, aquele ali é para mim fazer uma sessão de tapete todos aqueles que estão ali eu preciso comprar essa cor de lanquinha aqui que é tipo um bege né para ajudar na minha variação de cores que as vezes você precisa fazer alguma coisa com flor você faz o fundo nessa cor aqui ó combina com verde, combina com amarelo, com vermelho corburinho tá aí como apareceu uma encomenda de dois tapetinhos pequenos para banheiro a cliente passou a medida que ela quer o banheiro dela é pequenininho então ela pediu dois tapetinhos aí bem pequenininhos como eu gosto de compartilhar com vocês eu resolvi mostrar aqui para vocês tá a nova ela não risca tá vendo ela vai no rumo ali ó assim 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 tamanho de cinco centímetros tá porque o tapete fica bem fofinho tá a cliente pediu o amarelo com essa cor aqui ou eu não estou enxergando os riscos ou ela não risca porque eu acho que ela vai no prumo pessoal ó o creme então eu vou fazer ele todo no creme vai ser oval a lateral do tapetinho tá para você aí ó que não trabalha por encomenda se aparecer pessoal pega pega porque é uma forma aí de você ganhar um dinheirinho extra um dinheirinho mais rápido um dinheirinho que você tem certeza que você vai pegar tá então eu vou fazer os frufruzinhos esse daqui eu acho que dá porque eu vou fazer ele com as listrinhas eu vou fazer ele igual esse aqui eu vou colocar as listrinhas amarelinha vou fazer nessa cor aqui tá e é mais pequeno do que esse aqui tá o tapete que ela pediu é bem pequenininho porque o banheiro dela é um banheirinho bem pequenininho então agora eu vou dar uma pausa nos detalhes para mim poder fazer esse tapetinho e resolvi compartilhar com vocês tá então eu vou deixar o vídeo aí mostrando e se você gostar desse modelo deixa o curtir se inscreve gente deixa aí seu like compartilhe deixa aí seus comentários não custa nada a gente curtir comentar essa é a parte mais difícil assim não pôr do frufru tá é um desgastro não pôr assim é um desgastro não pôr do frufru tá é um desgastro não pôr do frufru tá é um desgastro não pôr do frufru tá e faz a voltinha ali pra fazer o e a 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 o pão nosso de cada dia Anity, você gerencia e distribui as tarefas da sua equipe de forma equilibrada. Não. Bem juntinho. Sete carreiras. Retrocesso. Já iniciou a maré. Olha que bonito que tem essa combinação. Acho que vou fazer um tapetinho desse. Deixa eu pôr uma listra só. É bom que fica uma cor que não suja muito. Já que ela fez mais sete. Vamos ver aqui. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Deve ter sete aqui. Não dá pra contar direito. Um, dois, três. Não dá pra contar. É, deve ter sete. Nossa, ficou muito bonito essa combinação. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Forte pra semana pra todos nós. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.